Tá aí galera, tá tudo furado já, ó, parte de cima, amanhã nós compra os parafusos, agora vamos dar continuidade, né, vamos furar mais um aqui, outro aqui, capaz de aproveitar isso aqui, ó, do lado e vamos já terminar, finalizar por hoje, né, e amanhã a gente já compra os parafusos, só coloca e já pega no suspensor. E aí Graças a Deus, rapaziada Graças a Deus conseguimos furar já Todos os furos ali Da parte da travessa, né Vou mostrar pra vocês aqui Aí, rapaziada, ó Furei aqui Aqui também já furei Outro lado também Já tá furado pra amanhã a gente já Comprar o parafuso e já colocar aqui, ó Certo? Aí, ó Furadinho já Amanhã é só colocar os parafusos e já finalizar aí E já pegar aqui no suspensor Vou ver até se eu já ponho Esse suspensor agora ali já Pra gente já ir mexendo nele, rapaziada Positivo? Passar uma água aqui, ó Cheio de terra Né, ó Passar uma água e já Ver se a gente já coloca ali Pra nós já ir Mexer nele Pra gente amanhã já finalizar essa parte também Do suspensor do Do trezão, né Aí é só Pintar o chassizão Tirar essas rodas aí Vamos pintar o chassizão Deixar bonitão o bichão, né E finalizar já essa parte Tô mandando esse áudio pra falar do orgulho que eu sinto de você Aqui em casa está tudo bem Estamos com saudade Com vontade de sair para brincar E na praça Mas a gente sabe que agora não pode A mamãe explicou pra gente que tem um vírus perigoso lá fora Ela disse que você não pode vir agora pra casa Porque as pessoas precisam de alimentos De remédios De materiais de higiene Que os agricultores precisam colher e alimentar os animais E que você e seu caminhão Estão ajudando todas as pessoas Mas o que eu mais gostei Foi ouvir que vocês que a minha mente são heróis Junto com os médicos Um amigo meu Inscrito no canal aqui, né Daqui da minha cidade Fora também tem mais gente que já veio falar isso pra mim E eu não tive tempo pra pensar a fundo E ontem à noite eu refleti na cabeça, rapaziada Eu achei uma boa ideia Certo? Eu quero ver de vocês agora O que vocês acham Da gente estar Botando em prática Essa ideia Certo, galera? É o seguinte O pessoal está falando, galera Pra mim pegar E procurar uma gabina Do Jack Uma gabina Do Jacaré Já pronta Reformada Pra gente só colocar em cima ali No Jack O que está faltando ali no Jack é isso É a gabina Só pra gente ponhar em cima a gabina Fazer instalação Mangueiramento E ir lá depois Ver a carroceria Como é que está já E a gente já pegar e Ponhar pra trabalhar Né, rapaziada? Essa A gente está pensando Nessa ideia De estar fazendo isso aí Enquanto isso Essa gabina do Jack Ou eu Pego um mês Pego pra viajar Né E o outro mês Eu pego Paro o caminhão Paro o Jack E pego na gabina do Jack Pra gente fazer Do jeito que a gente quer Né, galera? Então Essa é a ideia Que a gente está pensando Ou Vamos trabalhar com o Jack Com a gabina Que a gente comprar E põe a gabina do Jack Pra reformar De alguma funilaria Né Tamo com essas ideias Certo, galera? Não é Certeza A gente está Estudando Certo, galera? Porque uma gabina Dessa do Jack Aí, ó Uma gabina reformadinha O pessoal Estão pedindo Em torno de Dez a quinze mil reais Certo? Então E Não é reformada Assim, né? Igual A gente quer fazer No Jack aqui Certo, galera? Mas é uma gabina Boa pra gente pegar E trabalhar Né? Vamos apanhar pra trabalhar E aí vamos Levantar esse dinheirinho Pra gente ir fazendo Essa gabina do Jack Né? Conforme a gente pode Então, rapaziada É Quero falar isso com vocês O que vocês acham Da gente estar É Metendo marcha Né? Nessa ideia Nessa possibilidade Da gente estar Procurando uma gabina Para o Jack Reformadinha Já pra pegar Põe a Montar As coisas Os vidros As coisas E põe a Pra trabalhar Ou às vezes Até com a gabina Já tudo montada, né? É Inclusive Eu até vi Já vi duas gabinas Né? Vi na internet Anúncio, né? Tô falando Uma Aqui no estado de São Paulo E outra lá no estado do Paraná Certo? É Essa do estado de São Paulo Tá pedindo 13 mil reais Essa gabina Certo, galera? Tá reformadinha Né? Completa É Não fui lá ver Só Foi pela internet Ainda preciso ligar Pro homem lá Pra ver Conversar direitinho Certo? E tem do Paraná Que o João também Viu lá E tá aguardando A resposta do homem Enquanto ele vai pedir Na gabina Certo, galera? Então Tem essas duas em vista Mais ou menos Se caso vocês souberem De alguma Deixa nos comentários Aí Se tiver meu zap Chama no zap Aí Tá bom? É isso aí, rapaziada Vamos ver quem chegou Aqui Vamos ver quem chegou Quem chegou Ah, Leandrão Rapaziada Ué Furou? Furou 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 o pneu Da Tchodei Fala, rapaziada Bom dia, bom dia Né? Hoje é Terça-feira Acabamos de ir lá Comprar os parafusos Os parafusos aqui Pra gente montar já A parte aqui Da caixa Do trezão Caixa central Ali na travessa central Né, rapaziada? Rapaziada Como nós vinha Se falando ontem Espera um pouquinho Como nós vinha Falando ontem Rapaziada Sobre A possibilidade De a gente Comprar outra gabina E a gente Ponhar no jack Ali, ó Ponhar no jack Tá faltando A única coisa Tá faltando agora Agora aí, rapaziada É a gabina Se a gente conseguir Rapaziada Essa possibilidade De estar comprando Essa gabina A gente já coloca A gabina no jack Como essa instalação Acredito eu Que em pouco tempo Menos da metade Menos da metade Do tempo De reformar Essa gabina Do jack A gente já coloca Ele Pra estrada Certo, galera? Uma coisa Que eu quero falar Pra vocês, galera É... Muita gente Falando pra mim Abriu uma oficina Né? Mexer com essas Pardes Mecânica Pardes Chassis Mola Né? É... Rapaziada Eu gosto Gosto muito De fazer Esse serviço Assim, ó Gosto muito demais Certo? Eu faço com o maior carinho Independente do caminhão Se é meu Se é de cliente Se é de alguém Parente Certo? Eu faço com o maior carinho Como fosse meu Mas, rapaziada Eu sou apaixonado Na estrada Sou apaixonado No jack Da gente viajar Né? Sou apaixonado De ficar atrás Do volante Não tem dinheiro Que pague, rapaziada Não tem dinheiro Algum que pague Essa alegria Que eu tenho De estar Atrás de um volante Viajando Com esse mundão Afora Conhecendo gente Conhecendo cidade Conhecendo Todos os lugares Do nosso lindo E belo Brasil Certo, galera? Não tem dinheiro Que pague isso Né? Então, galera Eu gosto muito De fazer serviço Né? Faço o maior carinho Mas, eu sou apaixonado Para a estrada Né? Beleza, rapaziada? Quero que vocês entendam Daí Mas, quem sabe Um dia, né? A gente ficar mais de idade A gente É... Fique mais em casa, né? Abre uma oficininha Aí E trabalhe Nessa parte aí De solda Né? De alongamento De chassi Essas coisas, né? Quem sabe Mais pra frente, né? Rapaziada Um dia Mas, é isso aí, rapaziada O que eu quero falar Para vocês É sobre isso Sobre essa possibilidade De a gente estar Comprando uma gabina Para o Jack E a gente está colocando Em breve o Jack Para a estrada Né? Como todos estão esperando Aí há muito tempo E eu estou louco, rapaziada Sinceramente Tem dia que eu fico louco De vontade De voltar para a estrada E a gente não consegue Tenta de um lado Tenta de outro A gente Mas, a gente está na luta A gente não pode desanimar Né? Graças a Deus Deus me dá Força Coragem Todos os dias E a gente não desanima Não, rapaziada Beleza? Então Quero Conto com vocês Vocês poderem me ajudar Né? Nessa parte Eu estou Eu estou Pensando Né? Em a possibilidade De a gente fazer Uma rifinha Né? De alguma coisa Para a gente Levantar esse diadinho Para a gente comprar Essa gabina Para o Jack Para a gente Estar colocando O Jack Em breve Para a estrada Beleza, galera? Valeu Deus abençoe Bora continuar aqui Colocar os parafusos Já finalizar essa parte Colocar o suspensor E pau no trezão, galera Colocar o suspensor Acabei de colocar o suspensor O 3A, né Agora vamos fazer o teste Tá solto ainda em cima Igual vocês iriam colocando aqui em cima Só coloquei os grampos E vamos suspender ele pra gente ver Aí a gente vai ver A gente tem que puxar mais pra trás, mais pra frente, certo Então vamos fazer um teste agora, rapaziada Pra gente ver como é que vai ficar Beleza Ah, pô, bichão é com força, hein Você tá doido Vai dar uma regulada Eu aperguei mais esse lado de cá, galera, ó Vocês podem ver que tá erguendo mais esse lado esquerdo Aqui, o direito Né Vai dar uma regulada pra gente ver agora É, os dois tá solto, ó Vocês não tão entendendo nada, eu acho, né Pois é, eu suspendi o suspensor Com esse caminhão desde quando nós trouxemos lá do Campo Grande Ele tava erguendo torto Tá erguendo mais esse lado de cá E esse lado de cá ficava o pneu meio que puxão Ficava torto Eu apertei a porca lá, mas continuou do mesmo jeito, né Como eu tinha falado pra vocês, galera Essa balança aqui é diferente daquela outra Então vamos tirar essa balança Tirar a outra e vamos conferir mesmo Qual a diferença dessas duas aí Por que que tá assim Certo, galera? Tá erguendo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar agora essa balança para lá. Vamos ver a diferença, galera. Vamos ver a diferença dessa balança com a outra. Porque provavelmente a balança está dando diferença. Aparentemente aqui está igual. Aqui é mais baixo. Aqui está mais alto. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Obrigado.